DJ, E tu, Mãe Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar O nosso Criador, que fez com tanto amor As estrelas do céu, as estrelas do mar E fez você pra mim, e me fez pra você Redificar o nosso lar Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza Deus uniu as nossas vidas de uma vez Minha princesa, ao teu lado eu me sinto um verdadeiro Adorado, a nossa relação já tem a bênção do Senhor Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar De todo coração, cantando essa canção Pra agradecer a Deus, por nos abençoar Os planos que Ele tem, pra mim e pra você Vão se realizar Eu e minha casa serviremos ao Senhor Porque Ele nos uniu com alegria e com amor Nossa fidelidade é o que nos faz dizer Princesa, sem você não se viver Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar O nosso criador, quem fez com tanto amor As estrelas do céu, as estrelas do mar E fez você pra mim, quem me fez pra você Predificar o nosso lar Eu e minha casa serviremos ao Senhor Porque Ele nos uniu com alegria e com amor Nossa fidelidade é o que nos faz dizer Princesa, sem você não se viver Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Eu também vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Eu também vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar O Senhor me ensinou que devo amar a minha princesa Assim como Jesus aborou a própria igreja Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar O nosso criador, quem fez com tanto amor As estrelas do céu, as estrelas do mar Que fez você pra mim, que me fez pra você Predificar o nosso lar Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza Deus uniu as nossas vidas de uma vez Minha princesa, ao teu lado eu me sinto um verdadeiro A nossa relação já tem a bênção do Senhor Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar De todo o coração, cantando essa canção Pra agradecer a Deus, por nos abençoar Os planos que ele tem, pra mim e pra você Vão se realizar Eu e minha casa serviremos ao Senhor Porque ele nos uniu com alegria e com amor Nossa fidelidade é o que nos faz vencer Princesa sem você não se viver Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar O nosso Criador, que fez com tanto amor As estrelas do céu, as estrelas do mar E fez você pra mim, que me fez pra você Predificar o nosso lar Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Porque ele nos uniu com alegria e com amor Nossa fidelidade é o que nos faz vencer Princesa sem você não se viver Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Eu também vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar Princesa de Deus, juntos vamos adorar O Senhor me ensinou que devo amar a minha princesa Assim como Jesus aborou a própria igreja Princesa de Deus, pra sempre eu vou te amar E aí E aí Espírito Santo, eu Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Quando eu voltar Vou dar a emoção de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença, carinha Valeu no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, por carinha Eu tenho dançozinho na aventura Dessa vida, eu não saí o sol Confesso que não tem perdido Mas hoje eu te derrubo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Vou voltar, Senhor, para os teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me expirar E arde outra vez no coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me expirar E arde outra vez no coração E arde outra vez no coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me molha, me lava, me inspira, me inspira Que arde outra vez no meu coração Espírito Santo Eu não quero mais viver Longe da tua presença Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Apocalipse Apocalipse Eu não quero mais viver Vem aí o juízo final Apocalipse 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 Se você não me conhece, não vou me apresentar Tem sido assim, pra que mudar? Não gosto de aparecer, não sou bonito Tem gente até que pensa que eu não existo, mas vamos logo ao que interessa Se você não está pronto, não tenho pressa Minha intenção é levar você comigo, me faço de santo, mas sou seu inimigo Sem mentir, muito bem, enganar também, posso até te ajudar quando me convém Minha missão é roubar, matar e destruir, acabar com sua vida, te consumir Só existe uma coisa capaz de me deter, apenas um nome que tem muito poder Que aliado a uma fé sobrenatural, se transforma em uma arma letal Contra isso minha mentira vem a calhar, sou capaz de tudo pra te enganar Até num anjo de luz posso me transformar, tudo isso pra você em mim acreditar Fica esperto, seu tempo está acabando, e o fim está chegando Príncipe das trevas, diabo ou satanás, lucifer, buzebu, tanto faz Escolha um nome, o que você quiser, escolha um rosto, pode ser um de mulher Escolha um carro, mas escolha o mais caro, peça o que quiser, deixa comigo eu pago Dinheiro pra mim não é problema, posso te dar tudo dentro do meu esquema E quando a neurose te pegar, você tem uma arma, é só puxar Descarregue sua ira em alguém, porque isso pode te fazer bem Ou um copo cheio de bebida, num prato vazio de comida A branca pura te abraçou, aquilo que você dominava te dominou E você gosta cada vez mais, tô sugando sua vida, tirando sua paz Eu sei que vou morrer, mas você vai comigo, muito prazer, eu sou seu inimigo Fica esperto, seu tempo está acabando, e o fim está chegando Meu prazer é ver você destruído, pois um dia do céu, eu fui banido Até agora é meu campo de batalha, aqui minha mentira se espalha Pois você é incrédulo e inseguro, sua fé está sempre em cima do muro Foi por isso que eu criei a religião, pra você achar que todo pastor é ladrão E o dinheiro que o povo dá na igreja, você gasta bem melhor tomando cerveja Sou capaz de tudo pra te afastar da luz, pra que você nunca conheça Jesus Nunca aceite o seu sangue derramado, nunca conheça o perdão do seu pecado E por toda a vida vai ser sempre cego, cultivando cada vez mais o seu ego A menos que um dia conheça a verdade, vou chamar você de louco por toda a cidade Pensando bem, é melhor ficar comigo, muito prazer, eu sou seu inimigo Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando O fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando Acabar Acabar Acabar, acabar É muita glória Quando a gente adora Tira o pé do chão É muita glória Quando a gente adora É muita glória Vem comigo, irmão Juntos adorar Pra que a glória de Deus Inunde este lugar Vem comigo, irmão Juntos adorar Pra que a glória de Deus Inunde este lugar Quando eu e você É muita glória É muita glória Pra que a glória de Deus É muita glória de Deus É muita glória Para que a glória de Deus É muita glória de Deus Juntos até o fim É muita glória de Deus É muita glória de Deus Quando a gente adora É muita glória É muita glória de Deus 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 É muita glória dления É muita glória de Deus É muita glória de Deus É muita glória de Deus Ótimo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Aonde me esconderei do seu amor Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar Te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me libertei de todas as prisões Sou novo homem, vida nova, novas emoções Por onde for o seu amor eu cantarei Por toda a eternidade ao teu lado viverei Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pro voar Te dou meu coração Me leva mais alto, meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, meu coração Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto Me leva mais baixo Cansei de ficar embaixo Agora quero subir Melhor gore, eu quero ir mais alto, eu quero ir Além da mediocridade E conhecer toda a sua verdade Me liberta, instaura, transforma E eu sei que pode me dar uma vida nova Não importa quantas vezes eu precisar O seu amor está como um monte quer que eu vá Senhor Cada dia que se passa um degrau a mais Senhor Sua mente ao seu lado eu encontro paz Me leva mais alto, mais alto do que eu vi Me leva mais alto, meu amor, eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto do que eu vi Me leva mais alto, meu amor, eu quero sentir Me leva, Senhor Mais alto, mais alto, mais alto, 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 alto Me leva, Senhor Todo dia eu quero você Mais perto sempre quero te ter É o amor, é o calor que me aquece Eu sei que quando você chegar Todo mundo aqui me pirar Só você que transforma o ambiente Seu jeito de me amar Seu jeito de me olhar É o fogo a queimar Incendiar Incendiar Meu coração Pega fogo Quando você está Meu coração Se bem que o amor Entra Ô 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 Caminha sozinho Mas ele sabe como chamar De um jeito que eu não vou me cruzar Me conhece nos mínimos detalhes Seu jeito de me amar Seu jeito de me olhar É o fogo a queimar Incendiar o coração Pega fogo quando você está Meu coração Se rende com o amor Entra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seu jeito de amar Seu jeito de brilhar É o fogo a queimar Incendiar Meu coração Pega fogo quando você está Meu coração Seu jeito de amar Entrar Seu jeito de amar Do mais alto céu Do mais fundo mar A tua presença Comigo está Conheces meu deitar E o meu levantar Os meus pensamentos Tudo que eu possa falar Se tomo as asas da alvorada Tua mão me guiará Se as trevas Querem me tomar Tua luz Brilhará Tu Tu estás conmigo Pues, tu estás conmigo Pois tu estás comigo Pois tu estás comigo Tu estás Tu mais alto o céu, tu mais fundo o mar A tua presença comigo está Olheces meu deitar e o meu levantar Os meus pensamentos, tudo o que eu posso falar Que estou com a sona espavorada Tua mão me guiará Se as nevas querem me tomar A tua luz brilhará Tu estás Comigo Pois tu estás Comigo Tu estás Comigo Tu estás Comigo 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 Jesus, seguro sempre na palavra dele, pode crer Eu tô com ele, não importa o que aconteceu Só é lixo de amor e paz, só é lixo de sua história Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Oh 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 Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar E até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pule e danço Na minha liberdade eu pule e danço Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Remudeci ao te ouvir falar Que uma voz suave veio me tocar Me falar de um amor que não vai ter fim Cada verso e cada suspiro Cada momento que estou contigo Me revela o que és Eu me prosto aos teus pés Em temor e amor Eu jamais me cansarei de exaltar o teu nome E santo, nunca mais, nunca mais me afastarei E eu te encontrar, quero te dizer Quando eu preciso, eu quero você E tentar demonstrar Quanto eu te amo Olhar em teus olhos ao te abraçar Me jogar em teus braços, então desforçar Não existe opressão, então segue a razão Quando eu posso te ouvir o teu nome Quando eu posso te ouvir o teu nome Quando eu posso te ouvir o teu nome E eu te ouvir o teu nome E eu te ouvir o teu nome Há um rio cujas águas são lindas Há um rio cujas fontes não cessam Há um rio que corre do trono de Deus Há um rio que desceu de sua glória Há um rio que correu numa cruz Mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou Eu vou mergulhar E nos seus rios eu vou Eu vou mergulhar Você vai mergulhar E nas suas fontes eu vou Eu vou mergulhar E nos seus rios Jesus não riou Eu vou mergulhar E nas suas fontes Há um rio cujas águas são lindas Há um rio cujas fontes não cessam Há um rio que corre do trono de Deus Há um rio que desceu de sua glória Há um rio que morreu numa cruz Mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar E nos seus rios Jesus eu vou mergulhar E nas suas fontes eu vou Eu vou mergulhar E nos seus rios Jesus eu vou mergulhar E nos seus rios 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 Eu vou mergulhar E nas suas fontes eu vou Eu vou mergulhar E nos seus rios 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 Jesus eu vou mergulhar E nos seus rios Jesus eu vou mergulhar E nos seus rios Eu vou mergulhar E nas suas fontes Eu vou mergulhar E nos teus rios, Jesus Eu vou mergulhar E nas suas fontes Eu vou mergulhar E nos teus rios, Jesus Eu vou mergulhar E nas suas fontes O Rio de Deus está aqui! E nas suas fontes A CIDADE NO BRASIL 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 Pensei de ver-te em meu e teu feio Paz do meu Senhor Na chuva neste lugar Pôs te ouvindo, Senhor Que não me dá pro meu coração Pai do meu Senhor Na chuva neste lugar O meu fim, sem o meu ouvir E o altar, no meu coração No meu coração, sem a curada No meu pé, sem o meu Você vai te ajudar Meu coração, em seguida de mim, em mim E desde o tempo, em sua proposta Eu aceito a proposta, eu sei o que o lar Toda terra seca, eu sei o que vai ajudar Meu coração, em seguida de mim Meu Deus, meu Deus Faz tudo bem, Senhor Jesus Não há chuva, neste lugar Vou te ouvir, Senhor Jesus E no lugar, no meu coração Não há chuva, Senhor Jesus Não há chuva, neste lugar Vou te ouvir, Senhor Jesus E no lugar, no meu coração Não há chuva, não há chuva, não há chuva Não há chuva, não há chuva, não há chuva Não há chuva, não há Lossos finos, Lossos escutas, Lossos casas, Lossos e negas Lossos e negas Vai chover, Senhor Jesus Lama a chuva neste lugar Senhor Jesus Ilumina o meu coração Vai chover, vai chover Senhor Jesus Lama a chuva neste lugar Como eu rio, Senhor Jesus Ilumina o meu coração Ilumina o meu coração Vai chover Lama a chuva Lama a chuva Lama a chuva Eu vou, eu vou mergulhar Lama a chuva 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 Me limpa, me sara, me cura, transforma, restaura o meu coração Nos teus rios, eu vou mergulhar Nas tuas fontes, eu vou, eu vou mergulhar Nos teus rios, eu vou mergulhar Nas tuas fontes Há um rio que os atas são limpas Há um rio que os sons não cessam Há um rio que corre do trono de Deus Há um rio que desceu de sua glória Há um rio que morreu de uma cruz Mas eu subi o terceiro dia e ressuscitou Eu vou mergulhar Nos teus rios, Jesus Eu vou mergulhar Nas tuas fontes, eu vou mergulhar Nos teus rios, Jesus Eu vou mergulhar Nas tuas fontes, eu vou mergulhar Nos teus rios, Jesus Eu vou mergulhar Nas tuas fontes, eu vou mergulhar Nos teus rios, Jesus Eu vou mergulhar Nas tuas fontes, eu vou mergulhar Nas tuas fontes, eu vou mergulhar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acredite que nenhum de nós Já nasceu com gente pra ser herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus abas, mas eu vou Campeão, vencedor Dessa vez que te faz imantiver Te encontro o seu valor Campeão, vencedor Deus abas, mas eu vou Campeão, vencedor Dessa vez que te faz imantiver Te encontro o seu valor Campeão, vencedor Não sinto o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu Pai, há muitas moradas Se não fosse assim, eu não teria de Vou preparar o seu lugar Eu virei, vos levarei para mim mesmo Pra conhecer seu caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, é verdade, é vida Ninguém veio ao lado, eu sou o fim É verdade, eu te digo Que eu vou para o Pai Mas eu quero te crer em mim É verdade, eu sou o que eu sou Eu vou te dar Com a mão, vencedor Eu vou te dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vem cantar, com toda a sua força agora vem dançar Com um esqueleto, você pode balançar O seu pente aluno, descabelar Descabelar Então, com toda a sua força, com seu coração Entregue sua vida hoje, meu irmão E curta essa festa curta de montão, de mudão Festa, beleza, o Senhor agora é festa Festa, beleza, o Senhor agora é festa Quando o sol te chega mais, se abra a pressa mais Isso é bom demais E faça como eu, não seja um fale seu não Se está triste, só desça, que venha para a festa É festa, na casa do Senhor agora é festa Quando o sol te chega mais, se abra a festa Na casa do Senhor agora é festa Você pode lembrar as mãos Você pode lembrar as mãos, lembrar as mãos Você pode bater palmas Você pode bater palmas Você pode bater palmas Batendo palmas E você pode pular E você pode pular Você pode pular Você pode pular Você pode gritar 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 Presta A minha aça do Senhor agora é festa Festa do Senhor! Festa do Senhor! Festa do Senhor! Festa do Senhor! Nossa festa não é embora, pois a nossa festa é da hora! Nossa festa ninguém vai embora, pois a nossa festa tá na hora Nossa festa rola, só o som da hora Que gosta eu sim, que gosta também Poder cantar, na hora, a verdade é, na hora, a atitude é, na hora, com certeza é, na hora, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na hora, em Salvador, no Brasil inteiro Jesus Cristo é 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 Jesus Cristo vem Jesus Cristo é Festa Na casa do Senhor, agora é festa Glória a Deus Música Música O tempo de adorar chegou Música O tempo de adorar chegou O tempo de adorar chegou O tempo O tempo O tempo de adorar chegou Música O tempo de adorar chegou Música O tempo de adorar chegou Música Exalte o nome do Senhor Música O tempo de adorar chegou Música 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 Positiva é quem prega o arrependimento O som de peso mais condiferencial Levantar sua autoestima é o produto final Palavra de vida pra sua vida Se liga na fita contra o pecado Não existe amistia Bate das dançantes, levadas hipnotizantes Com uma mensagem não menos importante Empolgante para uns, relevante para outros Som curtindo fluxo, não, não são poucos Som que leva a mensagem contra a fatalidade Que assola qualquer um, não espalhidade Que som é esse? Todo mundo quer saber Abra seu coração pra que cê possa entender Aumente o som e cante Venha se levante A trilha sonora tem um som Aumente o som e cante Venha se levante Prego a paz pra o seu coração Que som é esse você quer saber? Eu sou o céu que trajo pra você Te dando a cartilha pra viver Parei pra ouvir e pra me entender Abra agora o seu coração Porque no céu trago a unção Prego o amor e a paz da minha atenção Abra sua mente Sou pra te fazer feliz Sou pra te fazer feliz e pra dançar Sou pra classar sua autoestima levantar Sou pra ajudar do mal se libertar De inspirar, tornar a sonhar Sou pra mostrar o correto proceder Mostrar que você também tem o poder Mostrar que em Deus você pode vencer Crê é sangue bom então Venha com a gente Aumente o som e cante Venha se levante A trilha sonora tem um som Aumente o som e cante Venha se levante Prego a paz pra o seu coração Aumente o som quem é playboy Aumente o som quem é do gueto Tanto faz se você é branco ou preto O som é pra atingir o lado esquerdo do seu peito Ajuste os seus ouvidos, sintonize para me ouvir direito Tudo que torna sua vida infeliz Te mostra a solução E aí, o que me diz? Sou pra você curtir Pra te fazer sorrir Levante a mão pra cima Porque o melhor não está por vir Ondas sonoras que contaminam pelo ar Mostrando a direção correta pra te libertar Fazendo você crer em Deus e seu poder Nem tudo está perdido como pode parecer Entrando pelo microfone e saindo na sua casa Quebrando as barreiras e credo Cor e raça Esse é o som do céu que trago pra você Vem comigo sangue bom Aumente o som e cante Venha se levante A trilha sonora tem um som A trilha sonora tem um som Aumente o som e cante Venha se levante Prego a paz pra o seu coração E aí, o Fábio Ae, o que som é esse, nego? Isso aqui é som do céu Isso aqui é gospel, bitch Aumente o som Aumente o som Aumente o som Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Seu amor pura para sentir 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 Louvai ao Senhor porque Ele é bom Louvai ao Senhor porque Ele é bom Seu amor pura para sentir Seu amor pura para sentir Louvai ao Senhor porque Ele é bom Louvai ao Senhor porque Ele é bom Seu amor pura para sentir Seu amor pura para sentir Louvai ao Senhor porque Ele é bom Louvai ao Senhor 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 Eu não tenho isso, eu não posso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me molha, me lava, me inspira, me inspira dia a dia, outra vez no meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ou será tarde demais Apocalipse Apocalipse O fim está chegando Vem aí o juízo final Arrependam-se Ou será tarde demais Apocalipse Se você não me conhece Não vou me apresentar Ter sido assim Pra que mudar? Não gosto de aparecer Não sou bonito Tem gente até que pensa Que eu não existo Mas vamos logo ao que interessa Se você não está pronto Não tenho pressa Minha intenção É levar você comigo Me faço de santo Mas sou seu inimigo Sem mentir Muito bem Enganar também Posso até te ajudar Quando me convém Minha missão é roubar Matar e destruir Acabar com sua vida Te consumir Só existe uma coisa Capaz de me deter Apenas um nome Que tem muito poder Que aliado a uma fé Subnatural Se transforma em uma arma letal Contra isso Minha mentira Vem a calhar Sou capaz de tudo Pra te enganar Até num anjo de luz Posso me transformar Tudo isso pra você E me acreditar Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Príncipe das trevas Do que isso pode te fazer Ou um copo Ou um copo cheio de bebida Ou um copo cheio de bebida E o fim está chegando Chegando Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Meu prazer é ver você destruído Pois um dia do céu Eu fui banido Até agora é meu campo de batalha Aqui minha mentira se espalha Pois você é incrédulo e inseguro Sua fé está sempre em cima do muro Foi por isso que eu criei a religião Pra você achar que todo pastor é ladrão E o dinheiro que o povo dá na igreja Você gasta bem melhor tomando cerveja Sou capaz de tudo pra te afastar da luz Pra que você nunca conheça Jesus Nunca aceite o seu sangue derramado Nunca conheça o perdão do seu pecado E por toda a vida vai ser sempre cego Cultivando cada vez mais o seu ego A menos que um dia conheça a verdade Vou chamar você de louco por toda a cidade Pensando bem é melhor ficar comigo Muito prazer eu sou seu inimigo Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Chegando Fica esperto Fica esperto Seu tempo está acabando E o fim está chegando Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando Acabar, acabar Acabar, acabar É muita glória, quando a gente adora Tira o pé no chão Tira o pé no chão Quando a gente adora Tira o pé no chão Vem comigo, irmão Juntos a durar Pra que a glória de Deus Enlunte a este lugar Vem comigo, irmão Juntos a durar Pra que a glória de Deus Enlunte a este lugar Quando eu e você Estamos unidos num Só coração É muita glória Quando gente adora É muita glória Tanto amor que essa lá É muita glória Quando gente adora É muita glória Tanto amor que essa lá Vem comigo, irmão Juntos a durar Pra que a glória de Deus É muita glória É muita glória Quando gente adora É muita glória Quando gente adora É muita glória É muita glória Tanto amor que essa lá É muita glória Tanto amor que essa lá Tanto amor que essa lá Tanto amor que essa lá É muita glória Legenda Adriana Zanotto 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 E todo dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Fica esperto Legenda Adriana Zanotto 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 Fica esperto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto